Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção Que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus Antes de nascer, escolhido fui O meu nome me chamou De novo nasci em sua família O seu sangue me encontrou Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus Comigo Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus Me resgatou e agora posso cantar Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Cadê? 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 Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Sou filho de Deus